Apresado professor do Estado de Minas Gerais, nesse vídeo vamos aprender a baixar o aplicativo Conexão Escola 2.0 e também a utilizar alguns de seus recursos principais, como o Google Sala de Aula, que já está vinculado a ele. Então, todas as escolas receberam um guia prático para acesso ao aplicativo. Caso a sua escola não tenha lhe enviado este guia, peça para o gestor lhe enviar. Então, neste guia, nós temos uma informação muito importante, que é o login do professor. Se você é aluno e está vendo este vídeo, clique no vídeo que vai aparecer agora, que é o vídeo destinado aos alunos. Então, professores, é muito simples. Você vai utilizar o seu e-mail institucional, que normalmente está no padrão... Olha só que interessante. Para os professores, o e-mail institucional está no padrão nome, masp, arrobaeducacão.mg.gov.br, para os professores novos. Os professores veteranos, está como nome, ponto, sobrenome, arrobaeducacão.mg.gov.br. No meu caso, é desse jeito que está mesmo. Nome, ponto, sobrenome. Mas, todos vocês que estão acessando aqui, com certeza já têm um e-mail institucional. Se não tem, providencie com a secretaria da escola. A senha padrão para iniciar no aplicativo é o CPF sem ponto. Depois, você pode alterar essa senha. Então, vamos lá. Como que você vai acessar o aplicativo? Eu tenho aqui a tela do meu celular. E eu vou lhe mostrar como que nós podemos acessar. Então, eu vou vir aqui e é bem fácil, é bem tranquilo. Aproveitem e vejam os outros vídeos do canal sobre aplicativo, sobre tecnologia na escola e tem uns vídeos bem legais aí, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar a minha tela para você. Esse aplicativo é bem legal, o Screen Mirror, que ele mostra a tela. E vamos começar aqui. Primeira coisa, você vai lá na Play Store. Por enquanto, iOS não está disponível até hoje, dia 10 de março de 2021, dia da gravação. Por enquanto, não está disponível. Em breve, estará. A previsão é para o dia 15 de março. Beleza? Então, você vem aqui, digita conexão escola 2.0, instalar. Ótimo. Quando você clica em instalar, você já terá acesso ao aplicativo. É muito simples. Ele vai baixar tranquilamente e daqui a pouquinho, você já tem acesso a todos os recursos desse aplicativo. Muito fácil. Em breve, eu vou mostrar para você, durante o vídeo, como você pode usar o aplicativo a entrar no Google Sala de Aula, vinculado ao aplicativo, mesmo se você ainda não conseguiu acessar. Porque eu vi com alguns professores, principalmente quem é contratado, que alguns ainda não tinham acesso ao aplicativo. Então, isso não impede de você começar as suas aulas. Quem é professor e tem aplicativo iOS, você também pode começar a trabalhar pelo computador. Ok? E eu vou te mostrar daqui a pouquinho, acabando de conectar e acessar o meu aplicativo. É bem legal. Eu achei um aplicativo fácil, entre aspas, de ser usado, né? E eu creio que vocês vão gostar muito. Então, clique em abrir. Você já terá acesso ao aplicativo. Ok? Os dados patrocinados. Nós não iremos gastar dados para acessar esse aplicativo. E olha que legal. Nós temos aqui o Google Sala de Aula já disponível para nós, automaticamente. E o acesso às avaliações diagnósticas dos alunos, aos resultados, né? Que em breve teremos aí. E eu posso fazer um vídeo também sobre isso. Então, você vem aqui em cima, digita o seu e-mail. E-mail institucional. E o aluno, mais uma vez eu digo, existe um vídeo já prontinho para os alunos, tá? Então, deixa eu ver. Eu vou digitar o meu aqui rapidinho. Então, vamos lá. É bem tranquilo. Digita aqui o seu e-mail. Beleza? Depois de digitar o e-mail, a sua senha. A senha, a primeira senha que você usa é o seu CPF. Se você já usou o e-mail em alguma outra oportunidade, com certeza é a senha que você já tem cadastrada no e-mail institucional. Tá? Então, você tenta a sua senha cadastrada no e-mail institucional. Se não der certo, você tenta pelo seu CPF. Tranquilo. Aqui você já tem o Google Sala de Aula. Olha que da hora, gente. E eu tenho as minhas turmas da minha escola. Acontece que pode ser que as suas turmas não estejam todas corretas ainda. Isso é uma atualização que você vai recebendo. Beleza? Pronto. Você já está no Google Sala de Aula. Esse é o passo mais importante até o momento no aplicativo. Eu vou fazer vários tutoriais sobre dicas de aula com o Google Sala de Aula através desse aplicativo. Bom, pelo computador, como que você vai fazer? Você vai vir aqui no Google, normal, olha. Pode digitar aqui em cima no navegador Google. Beleza? Aqui do lado, você tem acesso aos aplicativos do Google. Então, você tem que estar logado no seu e-mail institucional. O que você vai fazer? Vem aqui do lado. Se você não estiver com o e-mail institucional aqui prontinho, bonitinho, você clica em adicionar outra conta. Para adicionar outra conta, você coloca o seu e-mail, próxima, a senha, próxima, e você já estará logado. Pronto. Esse é o primeiro passo. Depois, você vem nos nove pontinhos e você já tem acesso aos aplicativos do Google. Olha que legal. Drive, apresentação, planilhas, Google Documentos, Agenda, né? As coisas bem legais. Google Meet, já. E você vem aqui embaixo, Google Classroom ou Google Sala de Aula para nós que falamos português. Prontinho. Você já está no Google Sala de Aula. Como eu tenho várias turmas, várias contas, eu vou ter que vir de novo, entrar no meu institucional que está do lado, e-mail institucional. E, ok, eu já estou no Google Sala de Aula. Então, nada me impede de começar a dar aulas pelo Google Sala de Aula. Por enquanto, o aplicativo, ele... O aplicativo para nós, professores, tanto pelo celular, ainda não tem a versão web, né? Mas você pode usar o aplicativo ou o Google Sala de Aula. E, nesse momento, é a mesma coisa, tá? Então, você tem acesso ao Google Sala de Aula, você tem acesso aos resultados da avaliação diagnóstica, que você vai ter que entrar aqui com o seu e-mail institucional, em breve terá resultados, né? Então, por enquanto, é isso. O objetivo inicial é você acessar o aplicativo. Ok, você tem aqui do lado as suas turmas, né? E nós iremos ver em outros tutoriais dicas para você trabalhar com as suas turmas, através de atividades, atividades com a aula online pelo Google Meet, você enviar atividade para os seus alunos, perguntas para eles, links externos, para os seus alunos responderem, tá? Então, isso é em outros vídeos. Por isso que é importante você acompanhar aí os vídeos que estamos fazendo. Bom, onde está o seu aplicativo? Então, você acha ele por aí e vem, arrasta até a sua tela inicial e pronto.